É isso aí pessoal, Rogério Galvão aqui, canal do site Único Dono no Ar e vamos falar sobre o lançamento da Toyota. Estamos no início de 2022, mas a Toyota acaba de lançar no mercado o Corolla e Corolla Cross 2023. Pois é, estamos em 2022 e você não ouviu errado e a Toyota resolveu acelerar os tempos e consequentemente tentar aumentar ainda mais as vendas dos modelos Toyota Corolla e Corolla Cross. Sinceramente eu não sei se essa é uma boa estratégia, mas de qualquer forma os modelos Sedan Cross já estão chegando às revendas, os modelos 2023. E vamos pedir aqui a sua ajuda para aumentar aí o nosso canal. Deixe aí o seu comentário, curta e siga o Único Dono para receber as nossas notificações. E o que muda de novo aí no Corolla 2023? A novidade fica por conta do pacote de segurança TSS, Toyota Safety Sense, que antes era disponível nas versões híbridas. Esse sistema de segurança é composto por sistema de pré-colisão frontal, com avisos sonoros e visuais e assistência em frenagem. No caso do Corolla Cross, detecta também ciclistas e pedestres. Além disso, o veículo agora conta com o sistema LDA, sistema que ajuda a permanência do veículo na faixa de rodagem e dispara um alerta caso ocorra uma mudança de faixa. Conta também agora com o sistema AHB, faróis auto automáticos e ACC, piloto automático adaptativo, que acelera e desacelera de acordo com o movimento do veículo à frente. Muito interessante esta funcionalidade, muito mais segurança na condução. As versões Altis Premium e híbrido receberam também o carregamento de celular por indução, que anteriormente só era disponível nas versões GRS. Foram agregados também nas versões XEI, GLI e híbrido os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Já no Corolla Cross, as versões XR e XRE também agora contam com sensores de estacionamento dianteiros e receberam também atualizações do painel de instrumentos e computador de bordo com telas TFT colorida de 7 polegadas nas versões XRE, XRV e XRX. Na motorização, tudo segue igual. A versão Flex, com motor de 2.0 motor de 177 cavalos e o câmbio CVT, que simula 10 velocidades. Já na versão híbrida, o motor 1.8 de 101 cavalos e o propulsor elétrico de 72 cavalos, combinando o total de 122 cavalos de potência. E aí você pode acompanhar na tela a tabela de preços do novo Corolla 2023. A versão de entrada, o Corolla GLI 2.0 Flex, agora custa R$ 148.290. E as demais versões você acompanha aí. E a mais cara do Corolla Sedan é o Altis 1.8 híbrido Premium, no valor de R$ 187.190. E agora você acompanha a tabela de preços do Corolla Cross 2023, que parte aí da versão Flex de entrada XR, no valor de R$ 161.990. E a versão mais cara, o Corolla Cross XRX 1.8 híbrido, que chega a R$ 204.329. E aí, gostou das novidades da Toyota? Deixe aí o seu comentário, o que achou dessa estratégia, desse lançamento 2023 no início de 2022 e as atualizações recebidas. E mais uma vez, vou pedir a sua gentileza seguir o nosso canal do Único Dono, curta e comente. Um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo com novidades do canal do site unicodono.com.br.